Atenção Femenina Angie Cepeda por La Semilla del Silêncio Eu quero muito, eu Já estou em filmes com pantalhão, as visitadoras Aqui no Brasil, é lendo, né? Eu cometi o erro de recaer Em la esperança de encontrar Atenção Femenina Ela é que pela primeira vez trabalhou com Moldova Embora tenha uma carreira extensa, né? Ela ganhou o prêmio Goya, né? Por esse filme A Rua na Costa, que como você lembrou Também está nesse seriado cubano Natália Orelha Representadora E que já recebeu o prêmio Do júri popular Nesse papel O brasileiro do Sera Braga O Sera Braga foi o primeiro homenageado Da história do prêmio Platino Boa sorte a todas Vamos abrir o Pelop e o prêmio Platino Para melhor atriz é Sônia Braga A Sônia Braga O primeiro prêmio pro Brasil Ela que foi a primeira homenageada Do prêmio Platino Então recebe Aí o troféu de melhor atriz Ela já ganhou em Havana, Bia Ritz Mário Pelo Plata Em vários festivais, né Simone? Ela já foi eleita a melhor atriz Era uma das favoritas do festival de Cannes O filme foi exibido na competição oficial O filme do Cléber O filme do Cléber Mas acabou não levando em Cair Boa noite Estou muito emocionada Muito mais do que eu poderia imaginar Estive aqui Para receber Eu estive aqui Para receber Na primeira edição do prêmio Platino Para receber o Platino de Honra E o que eu penso e acredito É que O primeiro Platino me trouxe muita sorte Porque já passaram alguns anos E o Cléber Mendonça, filho Me deu o melhor roteiro Que eu já li na minha vida E eu agradeço a Amy A nossa produtora Que confiou em mim E isso é uma coisa muito séria Confiar num ator, numa atriz Um personagem como a Clara O diretor, Cleber Mendonça, filho Me ensinou muitas coisas Como atriz, como mulher Como fazer um filme juntos Tenho muito a agradecer Em primeiro lugar Gostaria de agradecer aos meus amigos Que sabem quem são Que estão sempre ao meu lado E estão todos os dias Comigo Esse filme A Clara ganhou vida E ela seguiu pelo mundo Representando o Brasil E representando o povo brasileiro E hoje significa Algo como uma resistência O Cléber Mendonça Ele me deu um presente Como atriz brasileira Porque há 20 anos Que eu não fazia um filme em português Fizemos esse filme juntos Esse prêmio é de todos nós De toda a equipe do filme Aquários Porque juntos nós fizemos esse filme E juntos recebemos o prêmio Platino A todos nós Cleber, Emily, muito obrigada Conforme o prêmio vai avançando Vai ficando cada vez mais emocionante Exatamente Agora a gente acabou Então de ter Esse primeiro prêmio Platino Para o Brasil Representado aí Pela Sônia Braga Melhor atriz Por conta do filme Aquários Olha, Simone Pode soar Bairrismo O que eu vou dizer agora Mas Eu vi Nós vimos os filmes Todos concorrentes E efetivamente O desempenho Da Sônia Braga A meu ver Pelo menos É o melhor Entre as cinco Tinha a Emma Soares Está muito bem A Ana Costa Também Juana Costa Juana Costa Que é o nome da personagem Que ela vive no filme Também está muito bem Mas a Sônia Braga É um outro nível De atuação Absolutamente justa Esse prêmio Para ela Ficamos muito felizes E é uma personagem Na verdade Muito boa Bem trabalhada Com certeza E com uma excelente Atriz que é A Sônia Braga Não tinha como mudar Diferente Além disso Além desse momento Emocionante Especialmente Para nós Brasileiros A gente teve também Roger Um outro momento Emocionante Que foi a homenagem Ao Ed Almos Néu Néu